Seu sol é o teu irmão Não leve a mão Deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão Deixa eu falar Quantos se levantou, outros no tempo Parou na lida da vida, perifa, guerrilha Rotina de pé, coração sonhador O crime eu sei que chama, carreira que te engana Sem se envolver, tirando o luxo da lama Cês falam que o verso é foda, minha cara é só revolta Não sou boy, não sou moda, sou favela até umas horas No meu pique da vida, sentimento renovado Microfone na mão, perigo pro estado Troco, louco, nem quadro, isso é má que um, desabafo Represento, minha quebrada, são bairros, favelado Mente insana, é consequência da realidade Muitos vivem na mentira, querendo dizer a verdade Quando quer voltar, já era, é tarde No jogo da vida, nem vou checkmate, vou correr Pelo certo, amanhã é Deus que sabe Com atitude, mais ligeiro pro mundão não me catar Nas vielas do morrão, tem que saber onde pisar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Véio, papo é reto, aí moleque Qual do papo eu tô? O certo é ser livre, não viver o que de trás Desgosto muito, os cacique, pouca tribo Vivo chefe, manjo Muita putaria com quem tram, falador não cansa Fala que tá bom, quando é ruim, que tá maneiro Liga, diz que demorou, quando abre a boca te humilha É gangsta, destemperado, mas na sintonia Negócio é negócio, não me envolvo, tô ligeiro, firma Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar É Japão, também sou selva E na selva com essa cartilha Entre os lobos, lidero a matilha Tenho um mapa escrito na palma da minha mão No meu lado esquerdo, o condutor de consideração Não tem um sócio, meu negócio é firmeza Desde 74, sou autor da prueza Conheço bem a malandragem A nossa gente, Recife e Brasília Não é diferente Quem é quem? Quem será verdadeiro? Eu sei, você sabe Que tem que tá ligeiro O mundão é louco É imprevisível, mas nada É impossível, contrato de risco É freio diariamente Neguinho quebra a cara Constantemente Mas isso é só negócio, irmão Não é pessoal É de coração Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Isso é só negócio, irmão Não leve a mão, deixa eu falar Não leve a mão, deixa eu falar Não leve a mão, deixa eu falar